E aí galera, tudo beleza? Hoje a gente tá voltando aqui com mais um vídeo pra mostrar os mods pra você, né? Nossa professora aqui, né? Deixa eu desequipar, né? Que ela não está muito elegante dessa forma. Esse mod, galera, o que ele faz basicamente, né? Deixa eu fazer um item aqui e mostrar pra vocês, né? Quando eu ponho o mouse em cima, ele mostra os status que ele faz. Por exemplo, pra curar, pra encher vida, pra encher sanidade. Ó, 4.7 de fome ele vai encher. Isso é... Bom, não tá mudando nada porque eu tava no modo... Deus, né? Deixa eu desequipar. Desequipar não. Passar o dia ali, né? Deixa eu ativar o modo Deus agora, que eu vou destruir essa pontinha aqui. Antes que ela comece a dar frutos, né? Aí o que a gente faz? Vem e coloca ela mais pra escanfunder os dedos aqui. Pra ela não nos incomodar, galera. Deixa eu ver se eu consigo alguma coisa. Acho que eu tenho comida dentro da geladeira. Não é essa? Talvez é essa? Olha só, galera. 1 de vida, 25 de fome e menos 10 de sanidade quando eu como, né? Aí se eu vier... Eu não tenho um crockpot aqui? Meu Deus, eu não fiz um crockpot, galera! Então a gente faz, né? Não sei pra que é tanto drama. Aí eu venho aqui e coloco... Coloco as coisas aqui no crockpot e cozinho, né? Aí depois que eu vou cozinhando aqui, né? Vou deixando passar. Vai logo. Passe dia. Passa a noite e cozinha a comida. Não é só a cozinha. É pra ela preparar. Aí eu venho e pego aqui. E olha, galera. Vai encher 150 de fome, 12 de vida e 12... E sei lá quanto de sanidade. Prontinho! Hihi! Aí, galera. Só você colocar o mouse em cima e vocês já veem. Se vocês gostaram do mod, galera, link tá na descrição do vídeo pra baixar. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu gostei, seu curtir. Entrar no Facebook, curtir a página e tudo mais, né? Espero que vocês tenham gostado do mod, galera. É isso aí que eu tinha pra mostrar pra vocês. Valeu e até o próximo vídeo!